Os esportes radicais são atividades atléticas que envolvem um alto nível de risco físico, dadas as condições de altura e velocidade. Eles aumentam os níveis de adrenalina no corpo, o que os tornam mais emocionantes. Requer preparo e resistência do praticante, pois exigem maior equilíbrio e força física. São relacionados com a superação de desafios geográficos, pois acontecem na natureza, ar, água, neve, gelo, e tem a proposta de oferecer lazer e turismo. Esse vídeo é para você curtir os principais esportes radicais. Inspire-se nessa aventura! Paraquedismo O paraquedismo é um esporte radical que envolve saltar de uma aeronave com um paraquedas e descer suavemente até o solo. Surf O surf é um esporte de prancha que envolve deslizar em ondas do mar. Raft O raft é um esporte de aventura que envolve navegar em corredeiras e rios com um bote inflável em equipe. Balonismo É uma atividade recreativa que envolve voar em um grande balão cheio de ar quente. Kitesurf O kitesurf é um esporte aquático em que o praticante é puxado por uma pipa ou kite e desliza sobre a água em uma prancha. Asa delta É um tipo de aeronave projetada para ser pilotada por uma pessoa suspensa, sob uma estrutura semelhante a uma asa. Esqui O esqui é uma atividade esportiva e recreativa que envolve deslizar na neve com esquis presos aos pés. Existem vários tipos de esqui na neve, mas os principais são o esqui alpino, o esqui cross country e o esqui estilo livre. Rally O rally é um esporte de corrida de carros e outros veículos, que envolve competições em terrenos acidentados e desafiadores. Motocross O motocross é um esporte radical que envolve corridas de motocicletas em pistas de terra com obstáculos como saltos, curvas e rampas. Skate O skate é um esporte de prancha que envolve manobras e acrobacias em cima de uma prancha com rodinhas. Mergulho O mergulho é um esporte aquático em que o praticante explora o mundo subaquático, respirando com a ajuda de equipamentos especiais. Snowboard O snowboard é um esporte de inverno que envolve deslizar em uma prancha com os pés presos, em uma superfície coberta de neve. Windsurf O windsurf é um esporte que combina o surf com a vela, onde o praticante fica em pé sobre uma prancha e é impulsionado por uma vela presa a um mastro. Rapel O rapel é uma atividade de aventura que envolve descer uma parede, rocha ou penhasco usando uma corda e um sistema de freio. Surf O surf é um esporte radical bastante popular em todo o mundo. Rafting É uma atividade emocionante e desafiadora que requer habilidade, força e trabalho em equipe. Kitesurf O kitesurf pode ser praticado em mares, lagos e lagoas, desde que haja vento suficiente para sustentar a pipa. Esqui O esqui pode ser praticado em pistas de descida, onde os esquiadores descem em alta velocidade por um percurso. Paraquedismo Os praticantes de paraquedismo passam por um treinamento que inclui aulas teóricas e práticas, onde aprendem as técnicas de segurança, como abrir o paraquedas e aterrissar corretamente. Rally As competições de rally ocorrem em estradas de terra, dunas, montanhas, entre outros. Motocross Esse esporte radical requer habilidade, agilidade e coragem e é praticado por homens e mulheres em todo o mundo. Asa Delta Esse esporte radical é geralmente usado para voos recreativos, competições esportivas e para fotografias aéreas. Esqui Para praticar o esqui, é necessário ter um equipamento adequado, que inclui os esquis, as botas, os bastões e as roupas de inverno. Skate Skate É um esporte bastante popular, que pode ser praticado em diferentes superfícies, como ruas, parques, pistas e rampas. Balonismo O balão consiste em um envelope feito de tecido de nylon ou poliéster, e uma cesta ou gôndola suspensa sob o envelope. Windy Surf Esse é um esporte bastante desafiador, que requer muita habilidade e técnica. Ski Algumas modalidades envolvem manobras e acrobacias em terrenos especiais com rampas e obstáculos. Rapel 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 é uma atividade emocionante que requer habilidade, coragem e preparação adequada. Surf O surf pode ser praticado em diferentes tipos de ondas e condições climáticas. Paraquedismo O paraquedismo é uma atividade emocionante e inesquecível, que oferece uma sensação de liberdade e adrenalina. Asa Delta O piloto do Asa Delta geralmente é preso a um arnês preso à asa, que é feita por material leve como alumínio. Snowboard É um esporte emocionante, que pode ser praticado em diferentes terrenos. Rali 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 é uma atividade emocionante e desafiadora que requer habilidade, coragem e preparação adequada. Motocross Em algumas manobras do motocross, o piloto tira proveito de um buraco no campo para pular mais alto e além do normal. Mergulho O mergulho pode ser praticado em diferentes ambientes subaquáticos, como rios, lagos, cavernas, recifes de corais e naufrágios. Windsurf Os praticantes de windsurf devem usar colete salva-vidas e protetor solar. Rafting O rafting é praticado em diferentes tipos de rios, desde corredeiras calmas até rios com corredeiras mais desafiadoras. Rapel O rapel pode ser praticado em diferentes locais, incluindo montanhas, canyons, cachoeiras e edifícios. Kitesurf Praticar kitesurf exige algumas medidas de segurança, como, por exemplo, usar um colete salva-vidas. Paraquedismo É uma atividade emocionante e desafiadora que requer habilidade, coragem e preparação adequada. Surf Os praticantes de surf devem usar equipamentos de proteção como lixo, cordinha que prende a prancha ao tornozelo e protetor solar. Balonismo O balão de ar quente é uma atividade popular para fins turísticos e recreativos. Asa delta O asa delta é tipicamente de forma triangular, e o peso e os movimentos do piloto controlam a direção e a velocidade da aeronave. Mergulho Os mergulhadores podem observar de perto o ecossistema aquático. Motocross Praticar motocross aumenta a frequência cardíaca, melhora o equilíbrio e estimula o cérebro. Esqui Algumas pessoas gostam de esquiar em terrenos planos ou com pouca inclinação, e os esquiadores se movem em um ritmo mais constante, impulsionando-se com os bastões e os esquis. Balonismo Os balões podem viajar em altitudes variadas, e o piloto pode controlar a direção do balão alterando a altitude e aproveitando as diferentes correntes de vento. Rapel Os praticantes de rapel devem seguir todas as normas de segurança. Paraquedismo Existem diferentes tipos de saltos de paraquedismo, incluindo o salto solo, salto com o instrutor e o salto em grupo. Mergulho Para praticar o mergulho, é necessário ter um treinamento adequado e estar em boas condições físicas. Rapel O rapel pode ser praticado em diferentes níveis de dificuldade, desde o nível iniciante até o nível avançado. Surf O surf é um esporte desafiador que requer muita prática e habilidade para dominar. Windsurf O windsurf é um esporte de prancha que oferece uma sensação de liberdade e velocidade. Rafting As equipes de rafting são geralmente compostas por um guia, que lidera o bote, e vários remadores. Balonismo Equipamentos de segurança como capacetes, extintores de incêndio e kits de primeiros socorros costumam ser levados a bordo. Esqui O esqui pode ser uma atividade divertida e emocionante. Kitesurf O praticante de kitesurf deve escolher o tamanho da pipa com o seu nível de habilidade e as condições do vento no local. Asa delta Voar de asa delta requer muita habilidade e prática para voar com segurança. Os pilotos precisam estar cientes das condições climáticas. Esqui É importante lembrar que as condições climáticas e do terreno podem ser perigosas e devem ser levadas em consideração antes de praticar esportes de inverno. Rali O trabalho em equipe é importante, pois muitas competições de rali envolvem um piloto e um copiloto, que se comunicam durante a corrida para garantir uma navegação eficiente. Motocross Algumas manobras do motocross requerem muita habilidade e prática. Windy O windsurf com vários competidores é uma modalidade esportiva que envolve uma regata, onde os participantes competem entre si para cruzar a linha de chegada primeiro. Kitesurf Os esportes radicais aquáticos exigem maior resistência física e força muscular. Rafting O rafting é um esporte de aventura emocionante que oferece uma sensação de liberdade e adrenalina. Kitesurf Para praticar o kitesurf, é necessário ter um equipamento adequado, que inclui a pipa, a prancha, as linhas e o harness, que é uma espécie de cinto que se prende ao corpo do praticante. Asa delta A prática de asa delta é popular entre os entusiastas que gostam de voar ao ar livre, sentir o vento no rosto e experimentar a emoção de voar alto como um pássaro. Snowboard Os praticantes de snowboard devem seguir todas as normas de segurança. Kitesurf O kitesurf é um esporte emocionante e desafiador, mas requer um bom condicionamento físico e habilidades de equilíbrio. Rali O rali é um esporte que envolve riscos e requer preparação adequada. Os praticantes devem estar em boa forma física e mental para enfrentar os desafios da atividade. Motocross O equipamento básico para praticar o motocross inclui a motocicleta, capacete, botas, óculos de proteção, luvas e trajes de proteção. Mergulho É uma atividade que proporciona uma experiência única e fascinante, permitindo aos mergulhadores explorar a beleza e a diversidade da vida marinha. Windsurf O windsurf é um esporte praticado em diferentes modalidades, desde as mais radicais até o estilo livre. Surf Cada surfista tem suas próprias características com diferentes habilidades e técnicas. Rafting Os praticantes de rafting devem estar em boa forma física e mental para enfrentar os desafios da atividade. Kitesurf Para iniciantes de kitesurf, é recomendável buscar a orientação de um instrutor qualificado. Balonismo Balonismo requer um piloto habilidoso para operar o balão com segurança. Asa delta O asa delta é normalmente lançado de uma encosta, mas os pilotos são incentivados a passar por um treinamento extensivo antes de tentar voar por conta própria. Snowboard O snowboard é um esporte de inverno que oferece uma sensação de liberdade e aventura. Rally O rally pode ser praticado em diferentes terrenos e condições climáticas, o que o torna um esporte bastante diversificado. Motocross As competições de motocross são realizadas em diversas categorias. Mergulho Os equipamentos básicos de mergulho incluem o cilindro de ar comprimido, o regulador de ar, o colete equilibrador, a roupa de mergulho, a máscara, as nadadeiras e o cinto de lastro. Kitesurf O kitesurf exige que o praticante respeite as normas de segurança, as regras locais de navegação e o uso das praias ou áreas de prática. Surf Para surfar é preciso conhecer bem o mar. Rafting Os praticantes de rafting devem seguir todas as normas de segurança, como usar capacetes e coletes salva-vidas, além de conhecer as técnicas de navegação e resgate. Kitesurf Algumas manobras do kitesurf envolvem apanhar ondas com a prancha e a pipa. Balonismo Os voos de balão geralmente ocorrem no início da manhã ou no final da tarde, quando as condições do vento são mais favoráveis. Snowboard O snowboard pode ser praticado em diferentes estilos. Motocross As motocicletas usadas no motocross são geralmente mais leves e possuem suspensões mais robustas para suportar os saltos e as condições da pista. Mergulho Existem diferentes níveis de certificação de mergulho, desde o básico até o avançado, cada um com seus requisitos e habilidades necessárias. Surf O surf é um esporte de prancha que oferece uma sensação de liberdade e conexão com a natureza. Windy Surf Nesse esporte os participantes aproveitam a força do vento para se movimentar na água, ganhar velocidade e realizar manobras. Rapel O nível de dificuldade do rapel é determinado pelas características do local, como a altura, a inclinação e a presença de obstáculos. Sunf Alguns estilos de surf requerem o uso de pranchas grandes e pesadas, enquanto outros envolvem o uso de pranchas menores e leves. Raft É importante que os membros da equipe trabalhem juntos para navegar pelas corredeiras com segurança e eficiência. Kite Surf É um esporte que combina elementos do surf e windsurf. Balonismo O balão é inflado por meio de um queimador que aquece o ar dentro do envelope, fazendo-o subir. Ski É importante tomar medidas de segurança ao praticar esqui, como usar capacete e óculos de proteção. Rally As competições de rally podem ser realizadas em diferentes formatos, incluindo corridas de longa distância, com percursos de vários dias, ou corridas mais curtas, com percursos de um dia. Motocross O zerinho é uma técnica usada no motocross de estilo livre, consiste em girar a motocicleta em um só lugar. Surf A sensação de adrenalina ao pegar uma onda e deslizar pela parede de água pode ser incrivelmente emocionante. Mergulho É importante realizar o mergulho sempre com um companheiro, e seguir as normas de segurança e de proteção ambiental, como não tocar na vida marinha, ou em estruturas subaquáticas, e evitar danificar os ecossistemas subaquáticos. Wind Surf Algumas manobras do windsurf requerem mais habilidade e confiança. Os saltos de altura podem ser realizados em ondas ou mar plano. Surf Algumas ondas são grandes e desafiadoras, por isso é importante reconhecer e respeitar os próprios limites. Ski Para iniciantes, é recomendável buscar a orientação de um instrutor, ou participar de aulas em uma escola de esqui para aprender as técnicas e evitar acidentes. Rafting O rafting pode ser praticado em diferentes níveis de dificuldade, desde o nível iniciante até o nível avançado. Kitesurf Os saltos são provavelmente a acrobacia mais comum no kitesurf. Balonismo Os voos de balão também estão sujeitos a regulamentos e restrições das autoridades aeronáuticas. Rally Os praticantes de rally devem seguir todas as normas de segurança, usar equipamentos de proteção adequados, como capacetes e cintos de segurança, além de conhecer bem as técnicas de condução off-road. Motocross O motocross é um esporte emocionante e desafiador que implica uma série de manobras e técnicas para superar diferentes obstáculos e terras. Surf O surf pode ser uma experiência emocionante e desafiadora, que pode ajudar a cultivar habilidades como resiliência, humildade e paciência. Mergulho O mergulho é um esporte que pode proporcionar uma sensação de liberdade e tranquilidade. Mas é importante lembrar que é necessário seguir as orientações dos instrutores e adotar medidas de segurança para garantir uma experiência prazerosa e segura. Rapel Os equipamentos de proteção adequados para o rapel são capacetes, cordas e mosquetões. Além disso, é importante conhecer bem as técnicas de rapel e segurança. Surf Surfar pode ser uma experiência emocionalmente intensa, com muitas emoções diferentes que podem ser experimentadas durante uma sessão de surf. Rafting Rafting O nível de dificuldade no rafting é determinado pelas características do rio, como a velocidade da água, o tamanho das corredeiras e a presença de obstáculos. Kitesurf Kitesurf é um esporte emocionante que permite que os profissionais façam acrobacias impressionantes no ar e na água. Balonismo O balão de ar quente é uma atividade relativamente segura, mas ainda há riscos envolvidos. Snowboard Alguns participantes de snowboard descem com alta velocidade em pistas de esqui. Rally A manutenção dos veículos de rally é essencial para garantir a segurança durante as corridas. Motocross Os praticantes de motocross podem competir em diferentes categorias, que variam de acordo com a idade e a habilidade dos participantes. Rapel O rapel é um esporte radical emocionante que oferece uma sensação de liberdade e adrenalina. Balonismo Os pilotos precisam ter uma compreensão completa dos padrões climáticos, correntes de vento e mecânica do balão. Snowboard O estilo mais popular do snowboard envolve manobras em obstáculos, como saltos. Motocross O motocross é um esporte extremo que envolve saltos impressionantes e acrobacias. Rapel A participação em aulas e treinamentos pode ajudar os iniciantes a desenvolver as habilidades e a técnica necessárias para praticar o rapel de forma segura e responsável. Motocross Os esportes radicais em terra envolvem um alto risco físico, dadas as condições de velocidade. Surf O surf é geralmente praticado em áreas costeiras com ondas adequadas, como praias e recifes. Balonismo É importante haver comunicação de forma eficaz entre equipe de terra e passageiros. Motocross No motocross os pilotos devem usar proteção como capacetes e armaduras para minimizar os riscos de lesões. Snowboard Para realizar um salto de snowboard é necessário escolher a rampa, atingir a velocidade adequada e se lançar no ar. Surf O objetivo do surfista é manter o equilíbrio e controlar a prancha enquanto se move pela onda até a praia. Snowboard Uma das manobras do snowboard envolve pular no ar e realizar uma rotação completa, enquanto está no ar antes de pousar na neve. Surf Além de melhorar a força física, o surf também pode melhorar a habilidade de leitura de ondas, a paciência e a conexão com a natureza. Snowboard As acrobacias do snowboard exigem muita força e equilíbrio para serem concluídas com sucesso. Motocross O motocross é um esporte emocionante, mas também pode ser perigoso. Mergulho É possível desfrutar dessa atividade emocionante de forma consciente e sustentável. Surf Estar na água e se conectar com a natureza pode ser uma experiência pacífica e tranquilizadora. Snowboard Um dos estilos do snowboard envolve descer em terrenos como montanhas e encostas. Motocross Uma das acrobacias mais famosas do motocross é quando o piloto executa um salto para trás e gira 360 graus no ar antes de pousar. Mergulho Apesar do seu tamanho impressionante, o tubarão-baleia é uma espécie pacífica e não representa uma ameaça para os humanos. Surf O sentimento de sucesso e realização ao completar uma onda, ou realizar um truque pode ser uma fonte de grande alegria e satisfação. Snowboard O snowboard envolve riscos e deve ser praticado com responsabilidade e preparação adequada. Mergulho O mergulho com tubarão-baleia é uma atividade popular em alguns locais, como nas Filipinas, na Indonésia e no México. Surf O surfista rema em direção à praia, esperando por uma onda adequada para entrar. Snowboard O snowboard pode ser praticado em pistas de esqui e parques de neve. Surf O oceano é uma força poderosa e imprevisível, e muitas vezes é necessário reconhecer que não temos controle total sobre as condições ou nosso desempenho. Snowboard Os praticantes de snowboard devem usar equipamentos de proteção adequados, como capacetes, luvas, óculos de proteção e protetores de coluna. Mergulho O mergulho com tubarão-baleia é uma atividade de ecoturismo que permite aos mergulhadores nadar ao lado desses animais incríveis. Snowboard Ao praticar snowboard é importante conhecer bem as técnicas de equilíbrio, movimento e manobra. Surf O surfista rema com força para pegar a onda e deslizar pela parede de água. Obrigado por assistir. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificações para receber alertas, sempre que postarmos algo novo. E claro, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!